Momentos de amor Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Ou me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Ou me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magnífico De Monteiro, Paraíba Pra você se apaixonar Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas de prazer Testemunhas para quê? Testemunhas para quê? Pra quê? Os nossos corpos coladinhos E a galera vai cantar Cadê a voz? Testemunhas para quê? 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 É ser dessa galera